Oi, então, hoje a gente vai estar usando algumas ferramentas de otimizações diferenciadas, e uma delas é o Terminal Optimizer, que é exclusivo aqui do canal, que foi desenvolvido pelo desenvolvedor Severn, lá no meu servidor do Discord. Esse painel de otimização tá muito incrível, e todas as configurações que eu vou apresentar no vídeo são muito eficazes, então bora lá. Eu vou estar ensinando você a otimizar o seu computador pra jogos e pra tarefas no custo de ano, então isso vai minimizar basicamente o lag do seu computador, sem comprometer nenhuma configuração no seu sistema. Lembrando que essas configurações vão ser um pouco avançadas, então eu recomendo que você use um ponto de restauração pra garantir que tudo vai correr bem. Beleza, então pra começar você vai baixar a ferramenta que vai estar aí na descrição, né, no servidor do Discord, que eu vou deixar na descrição, e você vai lá no servidor do Discord pra você fazer o download dela, você vai vir nessa categoria aqui chamada Grupa Matizinho, e você vai vir nesse chat chamado Otimizar. Aí aqui dentro vão ter várias opções de otimização, provavelmente, e você vai vir nessa primeira aqui, chamada Terminal Optimizer. Só você clicar em cima, aí vai abrir essa aba aqui no cantinho, e aqui você vai clicar nesse arquivo que tá aqui embaixo do texto de build. Então você vai clicar aqui nesse arquivo chamado Terminal Optimizer.exe, vai clicar em baixar, e ele vai dizer que o download é potencialmente perigoso, mas você pode ficar tranquilo, que o arquivo é totalmente livre de vírus. Ele passou em vários testes de scan do vírus total, e ele é completamente seguro. Inclusive eu vou deixar um print passando aí na tela, só teve uma detecção de um antivírus desconhecido, que eu já tô tentando entrar em contato com eles pra eles resolverem isso. Mas enfim, o arquivo é sim completamente seguro. Então você vai clicar aqui em continuar baixando, e ele vai fazer o download da ferramenta aqui no seu computador. Aí você vai clicar em salvar quando ele terminar de baixar, vai vir aqui no ícone de download, vai abrir na pasta, e vai tá aqui o Terminal Optimizer.exe. Eu vou jogar aqui na área de trabalho, e pronto, tá aqui. Aí você vai clicar no Terminal Optimizer, você vai clicar em cima dele. Ele possivelmente vai pedir uma permissão de administrador, se você clicar nessa primeira opção aqui, e eu recomendo que você clique nela. Aí ele vai começar a fazer a instalação. Aí ele vai pedir pra você aceitar o acordo de licença do Terminal, você vai clicar aqui em eu aceito o acordo, e vai clicar em avançar. Aí ele vai pedir pra você criar um ícone na área de trabalho, eu recomendo que você deixe isso aqui marcado, e vai clicar em avançar. E pronto, já tá pronto pra instalar. É só você clicar em instalar, que ele vai fazer a instalação do Terminal no seu computador. Aí já terminou, é muito rápida a instalação, e é só você clicar em avançar. Aí ele vai dar um aviso aqui, mostrando que onde você pode entrar em contato com a gente. Enfim, é só avançar. Aí vai tá aqui, obrigado, Terminal Optimizer, e é só você clicar em concluir. E beleza, o otimizador vai abrir aqui, assim, bem bonitinho, Terminal Optimizer, e vai ter um único botão no centro, né, que é o único botão que você precisa clicar, que é onde iniciar a otimização. Ao clicar nele, vai abrir automaticamente a otimização, então é só você apertar aqui mesmo. Aí ele vai fazer um scan na sua máquina, então você precisa aguardar um pouquinho, e pronto, agora ele já tá aplicando as configurações da máquina, e é só você aguardar. E pronto, otimização concluída. Aperte qualquer tecla pra continuar. Aí você aperta qualquer tecla no seu teclado, ele vai vir aqui pra essa tela de agradecimento, e vai abrir aqui o canal do desenvolvedor do programa, que foi o Severn. Isso só foi possível graças a ele, então se inscreve aí no canal do Severn, que ele é um desenvolvedor incrível. Então beleza, agora a gente vai fazer algumas configurações aqui na sua máquina, além do painel de otimização. Então você apertar o Windows mais R, aí vai aparecer essa janelinha aqui chamada Executar, e aqui você vai digitar CMD. Beleza, abriu aqui o CMD, e agora você vai digitar esse comando aqui, cleanmgr barra 6d7 2.1, e vai aparecer essa janelinha aqui de configurações de limpeza de disco, e aqui você vai marcar tudo que tem aqui, sem medo nenhum você pode marcar tudo que tá aqui. E pra você entender o que isso aqui faz, basicamente isso aqui vai fazer uma limpeza avançada no disco do seu computador, limpando arquivos desnecessários, e coisas que você não precisa que estejam aqui no PC. Então é só você apertar em OK, depois marcar tudo, e pronto, agora você vai digitar cleanmgr barra 6dram, e ele vai iniciar a limpeza de tudo que você marcou ali na outra janela. E é só você aguardar isso aqui terminar. Aí beleza, já que você já terminou de otimizar seu disco, agora você vai fazer uma configuração aqui que a gente só faz em HD, então se o seu PC tem um SSD, você não faz essa parte. Então você vai copiar o comando que vai estar aí na descrição também, assim como todos os outros que eu tô colocando aqui, e você vai colar ele aqui, defrag c2.x, isso aqui vai fazer uma desfragmentação dos arquivos MFT do seu disco, então isso vai ajudar a melhorar a performance dele. Agora, o outro comando que você vai estar usando, você pode usar em HD ou SSD, é um comando que você vai usar para remover os pontos de restauração antigos que estão no seu computador, porque eles acabam ocupando bastante espaço e pesam muito. Então, você vai jogar esse comando aqui no seu CMD, que ele vai fazer a limpeza dos pontos de restauração muito antigos no seu computador. Aí vai aparecer essa mensagem aqui, desejo escolher as cópias de sombra 1, que seriam os pontos de restauração que você tem, e você vai colocar Y, que ele vai começar a limpeza automaticamente. Então, beleza, agora outra coisa para a gente otimizar o computador, você vai fazer agora uma otimização no seu processador, você vai melhorar o desempenho dele. Então, a gente já fez basicamente a melhoria do disco, a melhoria da memória RAM, que o Terminal Optimizer faz essa parte também, e a melhoria da sua plaga de vídeo. Agora, a gente vai fazer uma otimização focada mais em processador. Então, você vai ir no link que eu vou deixar na descrição também, desse site aqui, que vai ter esse arquivo aqui chamado Kik CPU. Aqui nessa página você vai rolar bastante para baixo, vai rolar mesmo, porque tem bastante coisa. E aqui você vai ver esse botão aqui azul chamado Download Kik CPU X64. Se você é um PC fã de 32 bits, você baixa a versão de baixo, e se for de 64 bits, você baixa de cima. Então, para baixar aqui a X64, é só você fechar esse anúncio. E assim que você fechar o anúncio, o download vai começando. E depois que você baixar, não tem muitos segredos, é só você extrair a pasta com o InHare, e depois de você fazer a instalação do Kik CPU. Aí beleza, aqui dentro do Kik CPU, ele vai ter essa interface aqui, ele vai mostrar todas as informações do seu processador, a temperatura dele, a utilização, o clock dele, vai aparecer tudo aqui dentro. Bom, você está vendo aqui que o clock do meu processador está muito baixo, a utilização dele está muito alta, e enfim, está tudo meio caótico aqui. Então, para você resolver esse problema, você vai vir aqui nesses três, está vendo que tem três ícones aqui, que parecem barrinhas de internet, de 4G? Então, você vai vir nesse último ícone aqui, que é o que está com todas as barrinhas X, que é a performance máxima. Você vai clicar em cima disso, e vai clicar em aceitar, accept. E ele vai dizer que as configurações foram aplicadas com sucesso, você dá um OK. E pronto, está vendo que o clock do meu processador já aumentou drasticamente de uma vez só. Ele estava em 1,80 GHz, e foi para 3,77, que basicamente é o máximo que ele pode fornecer. E beleza, agora, aqui dentro, você também vai vir nessa parte aqui chamada Power Data, e está vendo que tem um plano de energia que é ativo, que é o Power Plan, então, você vai clicar aqui nessa aba, e você vai colocar no do Kik CPU. Se esse plano de energia do Kik CPU XM não estiver disponível aqui, você vai vir aqui em Options, e vai vir aqui em Activate Kik CPU Power Plan. Clica aqui em cima, e ele falou que o plano de energia do Kik CPU agora está ativo. Se ele não estiver aparecendo aqui, é bem simples, você não precisa nem definir ele por aqui. Você pode vir aqui no seu Windows, e pesquisar Energia, e vai estar aqui, escolher um plano de energia. Você clica em cima disso, e aqui dentro você procura o plano do Kik CPU. Aí você marca ele, deixa ele marcado, no caso do meu já está marcado, é só você fechar, e pronto, o seu processador basicamente já está otimizado. Lembrando que se essas opções aqui embaixo, não estiverem no máximo, em 100%, do Quary Parking, Frequency Scaling, enfim, você deixa tudo isso aqui em 100%, que isso aqui vai maximizar a performance do seu processador. E essa aba aqui chamada Performance, também que tem esse slider aqui para 100%, você deixa em 100%, e essa checkbox aqui que está em AC, você deixa marcada em AC, que ela deixa a performance máxima do seu processador. Depois disso, é só você clicar em Aplicar, e pronto, já aplicou novamente todas as opções, e o nosso processador já está otimizado ao máximo, que ele pode fornecer. Agora, a nossa última otimização do dia, que a gente vai fazer, você vai vir aqui com o botão direito na sua barra de tarefas, vai vir no Gerenciador de Tarefas, aqui no Gerenciador de Tarefas, vão ter todas as coisas que estão rodando no seu PC agora. Então, você vai vir aqui em Inicializar, isso aqui vai basicamente acelerar a velocidade de inicialização, e você vai vir em todos os arquivos que vão estar aqui, provavelmente aqui vai ter um monte, no caso o meu não tem, porque eu fiz uma otimização alternativa, inclusive se vocês quiserem que eu ensine, eu vou, é só pedir aí nos comentários, que eu vou estar gravando um vídeo sobre. Você vai clicar com o botão direito, e provavelmente ele vai estar sim, com o status dizendo que está habilitado, você vai clicar com o botão direito, vai clicar em desabilitar. E pronto, você vai marcar, vai desabilitar tudo que tem aqui, que você não conhece, ou que você não utiliza, que você não quer que inicie junto com o seu PC, basicamente tudo que vai estar aqui, vai ligar junto com o seu computador, e vai estar deixando um atraso nele. Então, se você acha que você pode facilmente, depois que o seu PC ligar, abrir essas coisas, você deixa desabilitado. E por hoje é só, caso você queira se aprofundar um pouco mais nas suas utilizações, e melhorar ainda mais a performance do seu PC, você pode estar dando uma olhada aí no meu canal, que está cheio de vídeos sobre otimização. Tem vários packs de otimizações exclusivos aqui do canal, super completos, que você pode dar uma olhada, e provavelmente você vai gostar. Então é isso, muito obrigado por me acompanhar até aqui, e até a próxima pessoal. E aí